Desculpa te interromper, era urgente com o Pedro, a gente precisou ir pra lá, mas você estava falando sobre a insegurança na Guaporé e a reunião de comerciantes ontem com forças de segurança, né? Exatamente, Buganza. Por conta dessa situação de insegurança, os comerciantes estão cobrando um reforço maior no patrulhamento aqui da região. Durante essa reunião, a Polícia Militar prometeu reforçar todo esse serviço e também tiveram outras discussões. O repórter Gustavo Andrade acompanhou essa reunião e a gente vai ver os detalhes agora. A reunião entre o comando da polícia e empresários da rua Guaporé foi acompanhada de perto por autoridades e entidades. O salão de eventos de uma loja ficou completamente lotado. Os empresários, quando se unem em prol de um objetivo comum e se aliam a instituições, ao poder público, a possibilidade de conquista para as demandas necessárias para a rua é muito maior. Durante o encontro, o grupo pôde expor alguns problemas que vem enfrentando. Após exposta a situação das demandas que incidem sobre essa região, no que tange ao aspecto de segurança, a Polícia Militar estará realizando, como bem sendo feito em todo o estado essa semana, mas priorizando também a Guaporé, o chamado policiamento satélite, que consiste em fazer uma grande massificação da aplicação de recursos humanos e logísticos na região, além de procurar aproximar o policial da comunidade através de contatos físicos e ouvindo as demandas específicas de cada qual dos empresários. A reunião foi um pedido dos próprios empresários que querem mudanças aqui na Guaporé. Entre as principais demandas está a falta de estacionamento, por exemplo. Outro ponto debatido é a velocidade que motoristas passam pela rua. Mas a principal reclamação do grupo é com a falta de segurança. Região central de Londrina, Rua Guaporé, virou alvo de criminosos. Seja em postos de combustíveis, lojas de conveniência, comércios, nada escapa das mãos dos bandidos, que mesmo em plena luz do dia, não se intimidam e cometem crimes que atrapalham a rotina dos trabalhadores. Nós estamos muito prejudicados, o centro parece muito abandonado, a nossa região aqui, andarilhos, muitos moradores de rua, arrombamentos, assaltos, até a luz do dia. Apesar de o problema ser visível aos olhos da comunidade e da PM, o tenente coronel Nelson Vila reforça que existe também uma questão social por trás do problema, que vai muito além do trabalho policial. Pessoas em condição de rua, que procuram mocós e que não estando em flagrante, não podem ser alvos de uma ação de prisão da polícia. E essa situação assistencial, ela precisa urgentemente ser resolvida, sob pena de que os furtos, sobretudo na área de saúde pública em que se trata da drogadição, eles continuem acontecendo. Além de todos os problemas, a sensação de abandono de quem passa pela Guaporé é nítido. Basta prestar um pouco de atenção para encontrar várias lojas vandalizadas ou então sem utilidade. Muitas estão fechadas há bastante tempo. Nós vamos estar aí desenvolvendo um trabalho aí, projetos e tudo, para poder estar revitalizando a Guaporé, trazendo mais segurança, chamando mais negócios para a Guaporé também. E hoje nós temos muitos estabelecimentos fechados, isso não é bacana para a rua. 18h58, reunião importantíssima, a gente espera que depois disso os desobramentos aconteçam. A melhoria da situação da rua Guaporé, e não só da Guaporé, mas também das outras ruas da região, como aconteceu o projeto dos mocós, que vai ajudar bastante. Acredito que realmente se sair do papel, se for efetivo, vai solucionar, como também essa tensão maior com a Guaporé.